Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed apresentado por mim, eles conhecem, seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, vou fazer essa missão secundária aqui, essa sequência, missões de apoio de Hipócrates, ele é um hipócrita. Hipócrates, o hipócrita. Bom, gente, é o seguinte, esse negócio aqui não estava aqui há um tempinho atrás, não estava jogando, ele aparece quando eu cheguei aqui e vi ao norte. Chegando no norte, apareceu isso aqui. Então, como é que faz para aparecer? Se tiver outras missões secundárias para fazer em Beócia, você faz. Provavelmente não vai aparecer isso aqui. Provavelmente, porque eu já pesquisei tanto na internet sobre esse troféu e cada um dá uma versão diferente. cada um fala, é assim, a outra, é assim, a outra, é assim, a outra, é assim, a outra, é glitch, bug. Ninguém tem um consenso sobre como destravar essa quest. A única coisa que eu fiz de concreto, que eu acho que é o mais concreto, é o que eu vou dizer agora. O que eu acho, a minha versão. Então, como descobrir essa quest? Completar todas as quest, missões paralelas de Beócia, completa todas as missões paralelas de Beócia, vem para cá, em Tebas, cidade de Tebas. Ao norte de Tebas, você vem para cá e começa o grupo de caça, que é o que eu vou começar agora. Vamos lá? Entendeu, né? Completa todas as missões paralelas, depois, tem que ser a partir da sequência 7, depois vem para cá fazer grupo de caça. Vamos lá? Vamos lá, ao norte de Tebas. Deixa eu amanhecer aqui. Ficou uma jogada durante o dia. Eu acho que fica mais legal. Graças aos deuses que estão aqui, um grupo de caça foi atacado fora da cidade, perto da terra maldita de Édipo. Alguém viveu? Esse homem viu cadáveres, mas ainda dava para ouvir gritos. Tem muitas feras perigosas à solta na natureza. Se alguém foi ferido, não vai resistir muito. Você precisa ir lá para resgatar quem ainda estiver vivo e dar um fim ao bicho perigoso que atacou eles. Certo. Vou destruir esse animal e ver se alguém está inteiro. E se estiver, traga ele até mim e eu farei o possível para salvá-lo. Eu vou lá, achar a trilha. Grupo de caça. Essa resolução faz a gente... É porque meu olho, né? Mas quanto maior a resolução, menor é a letra. No tempo do Playstation 2, para baixo, as letras eram gigantes. Inclusive, eu cheguei a ver Shenmue, para Dreamcast, no YouTube. E a letra do jogo original é diferente da do... Da do... Do que eles fizeram ainda? Não foi o remaster, não. Não é do remaster. Eles só fizeram o porte. Só portaram o jogo, mas modificaram a letra. Quer dizer aí, quanto maior a resolução, menor a letra. Porque os produtores querem. Se eles quiserem ter uma letra maior, eles botam. Como por exemplo, quando você sobe de nível, a letra é gigante. Vai. Desculpe. Descarmine a minha! Lá que ela me bate! Esse cara tá me atacando ou...? Esse cara quer ir pro pau comigo? Ah, brother! Tu brincou com fogo! Boca! Boca! Perdi todo meu conto amarelo! Boca! 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 Cadê o indicador? Cadê o indicador, brother? Ah, está ali Ah, está ali Ah 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 O que eu fiz, mano? O cavalo sumiu com o cara Calma, cavalo Oh, meu Deus do céu O cavalo sumiu com o cara, brother Missão concluída Deixe meus pacientes em paz Como está o paciente? Sobreviverá se Eu tratar os ferimentos Se? Um homem é um monstro Negocia escravos e trata as pessoas tão mal Que elas se machucam de propósito para não trabalhar para ele Ah Se eu ajudá-lo Ele vai prejudicar os outros Mas se eu não fizer nada Muitos serão poupados da dor e do sofrimento O que este homem já fez não deve importar Ele merece ser tratado como qualquer um Não se julga os outros quando estão à nossa mercê Sei que é meu dever ajudar este homem Mas se visse algumas das feridas causadas por ele que eu tratei Você compreenderia a minha hesitação Os inocentes do mundo grego já estão sofrendo o bastante E se eu libertar os escravos dele? Sem mais escravos não poderá mais maltratar ninguém E você vai poder curá-los sem culpa Sim Eu posso salvar este homem E você o impede de machucar outros Nossa bondade vai poder provar como ele está errado Mostrando um novo caminho para ele Você faria isso por mim? Claro que liberto os escravos para você Obrigado meu amigo Se os escravos estão em perigo preciso correr Lá é um Common Lá é um Estou vendo ele. Preciso falar com ela. Preciso cuidar um de piso por aqui. Preciso cuidar um de piso. 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 Obrigada por nos libertar. O animal do Galeus quase nos matou de tanto trabalho. Agora eu posso voltar para a minha família. Voltar para Hipócrates. Acho que vou pegar a viagem rápida aqui. Hã? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ficar só aqui parado assistindo a morte dele? Tem que fazer o que faz de melhor e curá-lo. Foi por isso que os deuses o colocaram aqui, para curar, não para julgar. Se eu não agir, serei como ele. Vou cuidar dele para que se recupere. Depois disso, diga a ele que a vida dele esteve em nossas mãos. Só os deuses têm poder para decidir entre a vida e a morte. O que eu faço é insignificante diante da bondade deles. Já vi você tirar muitos de uma viagem pelo Stige. Mas veja só a praga. Com todo o meu conhecimento e experiência, não pude fazer nada contra ela. Tenho que aceitar que existe um limite para mim. Obrigado pela sua ajuda, amigo. Preciso ir. Tenho que examinar um paciente em outro lugar. Minção concluída. Deixe meus pacientes limpar. Entra cá. Cadê ele? Vem pra cá, não? E agora? Vem pra cá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha vida já acabou. Hipócrates, você sabe que é ruim contrariar um paciente. Ele pede que eu termine a vida dele e eu não posso. Místius, por favor, me ajude. A minha dor é terrível. Você não pode pedir para alguém te matar na minha frente. Eu sou seu médico, eu não vou permitir. Eu posso aliviar sua dor, analisar seus sintomas e tentar te curar. Mas isso é tudo. A dor é só parte de ser mortal. Nos lembra que estamos vivos e que devemos nos preservar. Eu já senti muitas dores em minha vida. Não me preocupo com o meu próprio sofrimento agora, mas em proteger o futuro da minha família. Protegido como? Minha família é uma das mais ricas de Tebas. E temos muitos rivais. Quando eu morrer, meu filho será o chefe da família. É só um garoto. Preciso garantir que não se aproveitem da minha morte. Vou cuidar dos seus rivais para que seu filho possa crescer. Obrigado, Místius. Se roubar o patrimônio deles, eles ficarão enfraquecidos e isso os impedirá de ameaçar a minha família. Isso vai dar tempo ao meu filho. Não é normal que me paguem para roubar. Mas farei o que pede. Se fazer isso, pode ajudá-la a ter um mínimo de paz. Rezarei para que Tiki proteja e vigie você. Ah, já está garanta feita já. Eu já explorei tudo aqui em Beócia. Se você me acompanhou, você também explorou tudo em Beócia. Eu fiz o que você pediu. A posição da sua família está garantida por um bom tempo. Você me deu esperança que meu nome perdurará quando eu me for. Só peço aos deuses agora que o meu filho tenha uma vida mais feliz e longa que a minha. Devo isso a você. Você não me deve nada, mesmo. Agora, me dói pedir, mas preciso que me ajude com mais uma coisa. Sei o que você quer pedir. Essa doença vai me levar, seja neste dia ou um outro no futuro. É só uma questão de tempo para mim. Hipócrates não vai me deixar matar você. Não, mas ele te escuta. Se você o convencer de que isso é melhor para mim, talvez ele mude de ideia. Não quero me esvair aos poucos. Quero morrer em paz, sem criar lembranças tristes para minha família. Falarei com ele por você. Eu agradeço a sua ajuda, a sua bondade nos últimos dias. Supero o que eu vi em quase toda a minha vida. Preciso descansar. Ele parece estar descansando tranquilo. Sim, você ajudou a tranquilizá-lo, mas ele não ficará em paz até que ele dê seu último suspiro. Quando será isso? É difícil dizer. A julgar pelos sintomas dele não deve demorar muito mais. Posso aliviar a dor dele, mas para isso preciso de cicuta. Vou reunir os ingredientes de que precisa. Obrigado. Não vai acabar com toda a dor, mas espero que ajude a deixar ele mais confortável. Ele não quer se sentir melhor. Quer morrer com alguma dignidade. Dignidade mesmo, enfrentar isso para que eu possa analisar mais os sintomas dele. Ele quer morrer e está sofrendo. Você devia respeitar o direito de escolha dele em vez de vê-lo como um experimento. O que está fazendo é errado. Não aceito lições de moral sobre meu trabalho de um mercenário. Tenho a responsabilidade, como todo curandeiro, de usar meu conhecimento pelo bem dos outros. Vou pegar a cicuta. Não aceito lições de moral, não aceito lições de moral, não aceito lições de moral. Não aceito lições de moral, não aceito lições de moral. É isso que eu buscava. Vamos. 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 Não, não. Mãe! É, vamos pelo amor de deus bro, tem muito bicho aqui Bora que rola, aparece Víos MPP A ideia não é mais normal. Consegui a cicuta que pediu. Obrigado. Eu sei que foi uma tarefa pouco estimulante, mas vai ajudar meu amigo aqui. Preparei a base do elixir, mas preciso que você triture a erva para adicionar a mistura. Acho que consigo fazer isso. Cuidado com a quantia adicionada. Embora a cicuta seja excelente para inibirador, o excesso pode ser letal. Exatamente como pede o médico. Ele parece estar mais calmo. A poção está agindo. Com o que eu descobrir, poderei ajudar muitos outros que ainda têm chance de viver. Boa sorte, Hipócrates. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente. Missão concluída. Troféu. Confia em mim, eu sou o doutor. Agora nós vamos voltar para a missão fronte unificada. Temos que derrubar essa frota aqui mole, mole, ó. Não dá para fazer viagem rápida, cara. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.